E olha só que legal, um projeto ajuda adultos com deficiência a realizarem o sonho de saírem da casa dos pais. Amanda Martins. A Manu e o Daniel sempre tiveram o mesmo sonho, o de sair da casa dos pais. Faz alguns meses que eles conseguiram, graças a um projeto de moradia independente para adultos com deficiência, que funciona dentro de um hotel para estudantes na zona sul do Rio. Aqui, eles têm o próprio espaço equipado com tudo o que precisam. Cada um tem autonomia para criar a sua rotina. Eu acordo, eu faço meu próprio café da manhã, eu lavo a louça, eu faço a cama, eu vá ruxando o quarto, vá ruxando o banheiro. A moradia é financiada pela família. No total, são sete moradores que têm uma base de apoio, com profissionais de saúde, educadores e terapeutas do Instituto JNG. A iniciativa é baseada em um modelo que já existe na Inglaterra. O suporte aos moradores é dado 24 horas por dia. E vai desde a ajuda em atividades domésticas, como colocar e retirar roupa da máquina de lavar, a imprevistos do dia a dia. O impacto que a gente percebe é exatamente em como você tem essa sensação de pertencimento, não só na sua casa, como na sociedade. O atendimento a cada um dos moradores é individualizado, de acordo com as necessidades e o tipo de apoio que precisam. Me tornei um cara mais assim, tipo, mais preparado, né? Mais do que um apartamento, eles ganham a chance de ter independência. Aqui eu tenho a minha liberdade e privacidade. Você meio que cria a sua própria identidade como pessoa. Eu vou...